ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Enxurrada de prejuízo, chuva destrói parte de um barranco, atinge duas casas e por pouco uma criança de um ano não é atingida. Nunca imaginei que tivesse vocês comigo, nunca. Altos salários, Tribunal de Justiça do Amazonas divulga os rendimentos dos servidores do Poder Judiciário. Alguns chegam a 100 mil reais por mês. Contra a febre aftosa, 300 mil animais devem ser imunizados na segunda fase da vacinação no Amazonas. Para o Ministério da Agricultura, o Amazonas é um estado considerado de alto risco por causa da facilidade e da muita movimentação dos animais entre propriedades e municípios. Área violenta, onda de assassinatos assusta moradores do Tarumã. Só este ano, 15 corpos foram encontrados no local. Brasileirão no complemento da décima rodada. O destaque é para a goleada do Fluminense sobre o Bahia. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A sexta-feira foi marcada por muita chuva em toda a cidade. Segundo os meteorologistas, o temporal foi causado pela grande quantidade de nuvens carregadas que se concentram sobre Manaus. Só hoje choveu 60 milímetros, quase tudo que era previsto para o mês de julho. Nas áreas de risco da Zona Leste, moradores tiveram problemas. Uma enxurrada de prejuízos. A força da água fez parte do barranco desmoronar. Duas casas foram atingidas. Nessa não havia ninguém. Mas logo o dono veio ver o que tinha acontecido. Poderia, né? Acontecer, a gente sabe, né? Mas ninguém vai prever que é assim, rápido demais, né? Ao lado, a vizinha estava sozinha com as filhas. E por pouco não foi soterrada. Começou só com uma goteira, aí depois vazou a água, tipo uma torneira. Vazou e desabou tudo. Foi o tempo que eu saí com a minha filhinha de um ano e o outro de cinco anos só. Nunca mais nem fizesse que me tenha sido comigo. Nunca. O barro invadiu a casa e tudo o que tinha foi destruído. A televisão que ela ganhou de presente foi retirada da lama. O seu Cosmo tentou ajudar e por pouco não foi mais uma vítima. Inclusive eu estava voltando pra cá agora, essa semana. Não vai mais voltar, né? Não tem como, né? A área era considerada de risco pela defesa civil. Fica por trás do Terminal 5, na Zona Leste. Os bombeiros estiveram no local e há riscos de novos desabamentos. Ao todo foram registradas em Manaus 12 ocorrências. No Zumbi, o muro deste ginásio desabou com a força da enxurrada. Em Manaus o tempo deve ser ensolarado, mas com muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Tabatinga, Novo Aripuanã e Caapiranga, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Hoje o Rio Negro está com 28 metros e 54 centímetros, 1 metro e 43 centímetros, abaixo da cota histórica de 29 metros e 97 centímetros. A partir de amanhã, dia 21, a Avenida Costa e Silva será interditada parcialmente no horário de 8 da manhã até às 5 horas da tarde entre as ruas Antônio Passos de Miranda e Delfim de Souza durante os próximos três sábados. A interdição permitirá que o Prozamin continue a implantação da rede coletora de esgoto na zona sul de Manaus. O trecho de obra que será trabalhado não vai interromper o fluxo de veículos na Avenida. E o Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nomes e salários dos servidores do Poder Judiciário para dar maior transparência às contas do Poder Público. E olha, os salários ultrapassam o limite constitucional de 24 mil reais. Alguns rendimentos chegam a 100 mil reais por mês. Além de divulgar todos os meses os salários e cargos do Poder Judiciário, os órgãos devem cumprir uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determina a divulgação dos nomes dos servidores e os respectivos salários. A medida é para cumprir a Lei de Acesso à Informação. Esses dados já estão publicados no site www.tjm.jus.br. Lá aparecem servidores com rendimentos líquidos que ultrapassam o limite constitucional de 24 mil e podem chegar até 100 mil reais. Se tiver férias, décimo terceiro e ainda o pai que é também agregado e somado às suas vantagens, mas são transitórias. Hoje o Tribunal de Justiça do Amazonas possui cerca de 1.600 servidores na capital e no interior. Para aumentar o efetivo, um novo concurso deve ser realizado ainda este ano. Eu tenho uma ideia que este concurso possa ser realizado em novembro, mesmo porque para realizar um concurso tem várias etapas que nós devemos vencer. A mais difícil que eu entendo é encontrar uma instituição bem credenciada, com muita honestidade para que possa fazer este concurso e não deixar nenhuma dúvida a respeito da seriedade, da transparência e da lisura do concurso público. O Amazonas ainda é considerado pelo Ministério da Agricultura um estado de alto risco de febre aftosa. E para evitar a doença que atinge os rebanhos de gado, mais de um milhão de animais devem ser imunizados. O rebanho do seu Claudinei já está vacinado. Gado doente, prejuízo, não tem como você fugir dele, né? E a vacina é um dos meios mais baratos de você evitar isso. A doença causa febre alta e aftas, principalmente na boca e nas narinas, além de perda do apetite e fraqueza. E para não comprometer o resto do rebanho, o jeito é sacrificar o animal. Para o Ministério da Agricultura, o Amazonas é um estado considerado de alto risco por causa da facilidade e da muita movimentação dos animais entre propriedades e municípios. E o estado ficou mais rigoroso com a vacinação desde 2004, quando aconteceu um surto de febre aftosa em Careiro da Várzea. Pelo menos quatro animais foram infectados. Com isso prejudicou a exportação do Brasil inteiro. Temos o cuidado, o estado do Amazonas hoje, através da CEPRÓ, né? E do governo do estado, nós temos o cuidado de fazermos a vacinação contra a febre aftosa duas vezes no ano para que evite que o estado seja cometido novamente dessa doença, né? Nos últimos nove anos, não foi registrado nenhum caso de febre aftosa no estado. Mesmo assim, a vacina é exigida pelo Ministério da Agricultura. A importância da vacinação é para a gente manter os índices de imunidade do rebanho alto, né? Por quê? Porque caso tenha contato com o vírus, ele vai estar resistente e não vai adoecer do problema que é a febre aftosa. A vacina também pode ser aplicada pelo proprietário. Ela é vendida na sede do IDAM ao preço de 60 centavos. Um frasco como esse imuniza pelo menos 10 animais. O prazo para a vacinação é até 30 de agosto. 1 milhão e 300 mil animais devem ser imunizados. E quem não fizer o procedimento pode ser mutado em 50 reais por cabeça. A seguir tem futebol. O Fluminense goleia o Bahia com o show do atacante Fred. E ainda uma entrevista com o ex-jogador Raí. Você não pode perder, é depois do intervalo. E ainda uma entrevista com o ex-jogador Raí.